Boa tarde. Sim, eu bem estou satisfeito pelo encontro, porque o encontro nos dá um certo conhecimento relacionado a Jesus Cristo. Não indo diretamente no tema, só estou com algumas dúvidas. Quais são as dúvidas que eu tenho? As dúvidas são, é que para ir a um certo tema ou para debater um certo assunto, tem que houver uma igualdade dos intervenientes. Agora, o que estou a notar aí, estou a notar um irmão que, por mim, acho que não tem conhecimentos acerca do tema, ou não tem conhecimentos da teologia. Então, por mim, não fica debate. Porque tem um grupo formado, que tem noção, e tem outro que não tem conhecimentos acerca do tema. Agora, para mim, seria debate se houvesse um que tem conhecimentos adequados para o tema, ou que fez uma teologia. Por exemplo, um padre, um pastor formado, um que tem mais conhecimentos do que sermão. Porque esse irmão não nos convenceu, não trouxe conhecimentos que têm a ver com o tema. Agora, sei que fizeram convite nesses padres, nesses pastores, não compareceram. Então, não fica debate. Ou o debate fica anulado. Porque vamos ouvir informações que não conferem o tema, sem bases, sem lógicas. É apenas a minha intervenção que eu quero fazer. Respondendo mesmo a esta inquietação, para não deixar que a direção da mesquita, que esteve em frente na organização Responder, prefiro responder em nome da caravana de Dawa, para dizer que nós estamos a fazer estes trabalhos, debates, já há longos anos, graças a Deus. Lá vão dez anos. Começamos em 2014. Lá, ou desde lá, sempre fizemos convites formais. Mas chegou um tempo em que os nossos convites, que eram direcionados aos dirigentes das igrejas, eram ignorados. Podiam muito bem receber, mas, chegado o dia, não compareciam. Adotamos um sistema. Atenção que estes programas não são programas para humilhar as religiões dos outros. Não são programas para menosprezar as religiões dos outros. Não. São programas para a gente beber algum conhecimento. Por quê? Nós sabemos muito bem que, hoje, há inimizade fomentada por pessoas de fora, só porque preferiram ou querem que muçulmanos e cristãos estejam a lutar. E, como nós não queremos beber, muitos de nós não queremos beber da fonte, acabamos olhando o outro como inimigo. Não, aquele inimigo, este inimigo. Não é isso que nós queremos. O islam ensina-nos que temos que sentar para debater os nossos assuntos. Por quê? Se nós formos a perguntar qualquer não religioso, ou seja, não muçulmano, sobre o que ele acha da doutrina muçulmana, há de ouvir que os muçulmanos adoram uma pedra que está em Maca. Há de ouvir que os muçulmanos adoram o profeta Muhammad. Verdade ou mentira? Verdade. Então, para a gente tirar essas dúvidas, sentamos, mostramos-nos as provas. Só que, desde um tempo para cá, os nossos convites já não são aceitos. São ignorados. Não estou a dizer que foi o caso de Alto Molóquio. Em Alto Molóquio, nós orientamos a direção para dizer, olha, como já estamos acostumados a este tipo de ambiente, onde a gente convida e os responsáveis não vêm, divulguem esta informação como um debate público e aberto. Isto é, quem quiser achar que eu estarei, ou estou capacitado a debater com esses senhores, venha e debata conosco em relação ao tema, que é para não se sentirem injustiçados. Vou alongar um pouco. Uma vez, nós debatemos no Maputo, com um certo pastor, um da plateia gritou, depois do debate, um da plateia gritou, disse, vocês convidaram um muçulmano igual, esse aí não é pastor nenhum, não nos representou, este é um muçulmano igual. Por quê? Ele queria ver que os muçulmanos, queria ver muçulmanos a serem humilhados, a saírem derrotados, quando, na verdade, o nosso objetivo aqui não é de derrotar, o nosso objetivo aqui é ensinarmos-nos. Não só nós que viemos para aqui para ensinar, não, mas os cristãos também devem vir para aqui para ensinar. Aliás, eu vou mais longe, dizendo, mesmo se houvessem judeus, viriam para aqui para podermos nos ensinar. Este aqui é o objetivo do debate. Agora, aqui em Alto Molóquio, não houve convite, sim, senhor, direcionado a uma igreja, porque nós orientamos. Orientamos de acordo com a experiência que já temos, que já carregamos, e dissemos, Molóquio, organizem debate, divulgue, a não ser que não puseram isso na rádio. Puseram na rádio? Puseram. Nós vimos, quando chegamos ontem, panfletos. Aqueles panfletos eram para dizer que quem está interessado, venha, a gente vai discutir. Portanto, não sei se houve aqui algum erro, não sei. Para estarmos em pé de igualdade, é preciso que todos nós estejamos em acordo, ou de acordo, mas há sempre uma parte que se declina, que diz, não, nós não vamos a esses debates. Agora, nós não vamos parar de fazer nossos programas, só porque um grupo não quer. Por isso que continuamos a fazer os nossos programas. Jazakumullahu khairun.